Eu já estive com 98 quilos e 9% de gordura. Agora façam uma captura aí, seus pau no c... Capturem a tela, façam uma captura desse vídeo pra vocês guardarem. Até o final do ano eu vou me transformar numa máquina. Vocês nunca viram. Tá? Vai ser ruim de pegar. Eu tô focado no propósito. Eu já treinei duas vezes hoje. Eu vou treinar mais uma vez da noite, fazer um cardiozão assim, onde se cagar a perna abaixo. Pode salvar isso aí que eu tô falando pra vocês. Tô fazendo uma dieta, tô tomando 4, 5 litros de água por dia, tá foda. E vou meter ele com o gel por cima. E depois não adianta ficar perguntando, ai, mas o que que tu tomou? Ai, mas como é que eu faço pra ficar assim? Ai, mas com dinheiro até o teu corpo faz. Te prepara. Eu vou virar uma máquina. E eu vou dizer pra vocês mais, eu já tô sentindo uma genocê. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu sou negromorfo. Tá? Vai ficar ruim de pegar. É trapézio pra rua com canguru por cima. Vai ficar ruim, vai ficar tenso pra vocês. E se me falar bagulho na rua, eu vou enfiar a mão na cara. Ai, eu vou dizer pra vocês, ai, tô treinando saúde um cacete. Eu tô pouco me fudendo. Eu quero ser um nego gostoso do caralho. Tá? Que possa enfiar a mão na cara de quem me falar qualquer coisa na rua. É pra isso que eu treino. Pra enfiar a mão na cara. Tá? Saúde é depois. É isso. Nego, ai, eu treino por causa da saúde. Não sei o que. Saúde é meu ovo. Eu treinava por causa da saúde quando eu tava gordo. Com 130 quilos. Uma mica de gorda, machuca, caminhoneira. Agora eu treino pra ser um nego gostoso. Pra enfiar a mão na cara de vagabundo, palhaço que vier me treinar. É pra isso. Tirou pra louco na rua, é bom na cara agora. E facão por cima e caiam. Tudo. É tudo. É isso. Tem mais um treino hoje, rapaz.